O período de férias está chegando e por isso o Corpo de Bombeiros preparou uma operação especial para diminuir o risco de acidentes. Este ano os militares vão ter à disposição novos equipamentos para resgates aquáticos e o turista vai ter acesso a um aplicativo no smartphone. Confira. 350 bombeiros e 50 veículos vão integrar a Operação Férias 2019 da corporação, que vai atuar em sete cidades do interior, às margens do Rio Araguaia, mais um posto avançado em Alto Paraíso. Vamos estar presentes em pontos estratégicos, em Aragarças, Itacaiú, Britânia, Aruanã, Cocalinho, Bandeirantes, Luiz Aves, na Chapada dos Veadeiros. Vamos estar presentes ali durante o mês todo de julho para garantir essa segurança, preservação da vida, de patrimônio e também do meio ambiente. Além do reforço de homens e veículos, uma novidade da operação este ano são cadeiras como essa daqui, conhecidas como cadeiras anfíbias. Nelas, pessoas cadeirantes podem se sentar e serem levadas até as margens dos rios e lagos para poder se banhar ali tranquilamente. Novidade também em tecnologia para salvar vidas. São esses coletes e máscaras para bombeiros mergulhadores. Eles são equipados com essa caixinha aqui. Por aqui, o bombeiro que está lá no fundo do rio consegue uma comunicação com o bombeiro que está do lado de fora no barco. Tudo isso utilizado realmente para o resgate dar tudo certo e ser um sucesso. E essas não são as únicas novidades tecnológicas da Operação Férias 2019. Foi lançado também o aplicativo Férias CBMGO 193, que mostra toda a cobertura da operação, além de estatísticas e mapas. O app é gratuito e pode ser baixado em qualquer sistema operacional. Mas de nada adianta todo o investimento e trabalho dos bombeiros se não houver cautela das pessoas que estão se divertindo. Ainda segundo a corporação, no ano passado, uma morte por afogamento foi registrada no estado durante o mês de julho. A principal dica, a principal sugestão seria utilizar o colete de salva-vidas. Estarem também em locais onde o bombeiro demarca as áreas. O bombeiro faz algumas áreas demarcadas para os banhistas. Então, a gente orienta que respeite as áreas demarcadas pelo colete de bombeiros. E estando a água pelo umbigo é sinal de perigo. Evitar também os banhos noturnos. Evitar também que pilote ou nade após ter ingerido bebida alcoólica. Então, são essas as dicas do colete de bombeiros. Obrigado. Obrigado.